Olá! Você também está tendo dificuldades em acompanhar os seus filhos nas atividades escolares? Está sem tempo para descansar e nem mesmo consegue assistir aquele filminho? Pois é, essa pandemia surgiu e nos deixou ainda mais atarefadas, não é verdade? A gente está em casa, mas está com ainda mais tarefas para fazer. E o pior é que no meio de tudo isso, seu filho anda perdido e desmotivado. Não tem conseguido acompanhar todas as atividades e você deve estar se escabelando sem saber como ajudar. Vocês sabiam que estudos já comprovaram que a maior causa da falta de autoestima na criança é o fato dela não conseguir acompanhar e compreender as atividades escolares? Mas não se preocupe mais, estamos aqui para te ajudar. O Alfabetização Remoto foi criado para ajudar você e transformar a vida do seu filho. Temos um e-book pioneiro no mercado, o único que tem videoaulas exclusivas de todas as atividades. Assim, você não precisa mais parar e se preocupar em ensinar. Nós vamos fazer isso para você. Com o Alfabetização Remota, você vai poder ficar tranquila, porque nossos profissionais desenvolveram um material exclusivo, focado no ensino e na valorização do seu pequeno. Nós valorizamos cada avanço e potencializamos todos os resultados. E ainda vai ganhar tempo para assistir aquele filminho enquanto seu filho aprende de maneira lúdica e interativa com as nossas videoaulas, que proporcionam ao seu filho um aumento considerável nas habilidades de pensamento, abstração, raciocínio, memória, linguagem, capacidade de resolução de problemas e até mesmo o estímulo da criatividade. Nós do Alfabetização Remota garantimos o avanço do seu filho. Se dentro de 7 dias você não notar nenhuma melhora, é só solicitar que nós devolvemos o seu dinheiro. E aí, tá esperando o quê? Clique agora no botão que vai aparecer aí na sua tela e se junte às milhares de mães que estão utilizando o nosso método. E pra você que está assistindo esse vídeo agora, corre lá e coloque EUQUERO no cupom de desconto. Eu vou dar um desconto especial pra vocês. Mas vamos, tem que ser rápido. Clica no botão aí. São só para os 100 primeiros que comprarem. Um beijo. Tchauzinho.